Fala galera, está no ar mais um Acontece na Unisinos e a gente vai te contar o que vai rolar na universidade nessa semana, então fica ligado. A primeira dica é a semana de pesquisa e desenvolvimento. Vão ser apresentados projetos realizados em empresas que contemplam a formação acadêmica dos alunos de engenharia da Unisinos. O evento é gratuito e também oferece uma feira de oportunidades aos estudantes. Acesse o site para conferir a programação completa. Vai rolar no Campo São Leopoldo o primeiro simpósio de neuropsicologia da Unisinos. O objetivo é discutir os diferentes contextos de trabalho em que os profissionais da área estão inseridos, com uma abordagem inter- e transdisciplinar. No site você confere mais informações. O caminho para empreender frente aos desafios contemporâneos. Este é o tema do evento que vai acontecer na Unisinos Caxias do Sul. Com a ideia de apresentar o contexto empreendedor no Brasil, a iniciativa é gratuita e destinada a alunos, profissionais e egressos da Unisinos. Participe! Você ainda pode se inscrever para o primeiro Unidiversidade em Debate, Encontro de Jovens Pesquisadores. Uma oportunidade de oferecer à comunidade acadêmica e aos novos estudantes da Unisinos um momento para compartilhar conhecimentos sobre diversidade LGBTQ. Então corra e participe! A última dica é a iniciativa, o Castelo de Cartas, chamado Fake News. O curso tem o propósito de apresentar métodos de análise de conjuntura em perspectiva com debates mais contemporâneos. Você pode se inscrever no site, além de conferir a programação completa. O Acontece na Unisinos fica por aqui. Mas semana que vem a gente volta com mais novidades. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho